Você também comprou online? Entenda o bom do e-commerce no Brasil e as promessas para o futuro. A pandemia foi um período que o e-commerce cresceu bastante no Brasil, no mundo. Todo mundo precisou comprar online. E após a reabertura das economias, né, agora, ano passado, 2022, né, 2023 também, o e-commerce continuou registrando crescimento no Brasil, mesmo com um cenário mais desafiador na economia. O primeiro tri de 2023 registrou crescimento, 2022 teve crescimento. E agora o e-commerce está começando a ter que entrar no questionamento de temos uma base grande e nova de clientes. O que eles querem? Qual é o perfil? Olhar se o perfil mudou ou não. Mas antes de falar sobre isso, né, sobre quem é o cliente do e-commerce nesse mundo, que o e-commerce está bem maior, vale dizer o que aconteceu nesse período de crescimento, né? Porque, na verdade, é um pouco atípico. Quando a gente olhou até, a gente acompanha aí no nosso índice de varejo de forma ampla, tem sido difícil, mas o e-commerce tem crescido. Então, alguns dados, né, da Visa Consulting Analytics mostrou que cresceu não só em faturamento, mas em número de empresas. No período ali, desde a pandemia, foram mais de 70 mil empresas de comércio eletrônico criadas. Só em 2022, a ABCOM registrou 36 mil novos e-commerces no Brasil. Então, no momento, né, quando fez... No momento não, porque foi em 2022, né? A gente já deve ter mais. Mas a gente chegou a uma marca de mais de 560 mil e-commerces no Brasil. Um crescimento ali de quase 7% em relação a 2021. Então, assim, tem mais empresas de e-commerce com o crescimento de faturamento, né? Em 2022 teve um crescimento de 2%. Ele foi modesto até, se a gente considerar que no auge da pandemia estava crescendo ali na casa dos dois dígitos. Mas segue nesse ritmo. E aí, né, a gente até pode ver um pouco dos setores que tiveram destaque, foram os de ticket médio menor. Porque, como a gente vem falando aqui no canal e vocês têm visto, a situação econômica não favorece, né? Os juros altos, inflação, prejudica um pouco esse lado. Mas, mesmo assim, alguns setores conseguiram ter um destaque, né? Eu achei muito impressionante que, em 2022, o e-commerce de alimentos e bebidas teve um crescimento de mais de 82%. É bem grande. Perfumaria e cosmético, 22,5%. Saúde, 17%. Então, assim, a perspectiva é que, quando você tem um crescimento muito grande, assim, os comportamentos e padrões de consumo mudem um pouco, né? Até porque muitas pessoas estão vindo para o digital pela primeira vez. Eles não compravam no digital e passaram a comprar. Isso certamente afeta, né? Quais são as demandas. E agora, em 2023, o cenário está parecido, assim, né? Esse primeiro trimestre teve um crescimento de 23% em relação ao primeiro tri de 2022. Então, é até promissor, né? Os dados mais recentes ainda não saíram, mas do primeiro tri foi um crescimento promissor. E agora, a gente vê um mercado que precisa se entender com qual é o novo consumidor que ele tem. Então, a gente, né? Vou passar aí para o Ragazzo falar um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre isso. E para o pessoal contar para a gente aí, depois, nos comentários, se o que os dados estão dizendo do perfil do consumidor bate com o que eles querem, o que eles esperam aí do e-commerce, para a gente saber também. É, saiu, né? A pesquisa da Bicom, né? Até falando um pouco sobre 2022, mas, enfim, o cenário não deve estar muito diferente agora em 2023, mas, assim, algumas sinalizações interessantes, né? Primeiro, a mulherada, assim, a maioria do cliente dos e-commerces, né? Quase 60%. E uma divisão bem, assim, restrita de idade, né? Mais de 50%, talvez mais da metade entre 25% e 44%, né? E muito concentrado no Sudeste. Então, você vê um perfil muito específico, né? E, além de tudo, para a gente chegar aí no final, o dado final com o interessante também dentro dessa lógica de você entender quem é esse novo cliente, esse novo cliente, ele tem um uso também majoritário de mobile, né? Ele compra mais via mobile do que ele compra via desktop. Então, quando a gente fala de e-commerce, é interessante você ver qual é o fluxo. Então, é muito importante você saber, por exemplo, quais são os aplicativos que estão mais populares. Nessa pesquisa de 2022, a gente ficou com o Shopee, seguido do Mercado Livre e do Magazine Luiza. Então, a gente tem esse ciclo, assim, dos primeiros que foram mais, tiveram mais downloads, né? Nos trimestres do ano passado. E o brasileiro é alguém que cresce muito a taxa, né? De tempo gasto nesses aplicativos de compra, né? A gente está muito acima do que a gente vê aí no cenário internacional. E o método de pagamento também começando a transicionar para sistemas diferentes do que era o dinheiro que era o mais utilizado nas lojas físicas, né? A gente está indo muito mais para um fluxo de pagamento via cartões e também PIX, substituindo especificamente o boleto bancário. O boleto bancário, em breve aí, talvez, a gente chegue num cenário onde ele vai virar uma coisa, um método de pagamento do passado. Tem algumas curiosidades do consumidor brasileiro que mostram um pouco quais são os desafios da expansão do e-commerce, né? Acho que o primeiro deles, e talvez um dos mais interessantes, é que o brasileiro gosta da ideia de compra imediata. Então, ele pode fazer uma compra online, mas ele quer pegar no mesmo dia. A lógica do que você vê, assim, tem um percentual já relevante, 25% das pessoas que usaram e-commerce, aplicativos de e-commerce, usaram com essa comodidade, vai, de retirar suas compras de comércio em algum lugar físico, né? Seja na loja em algum lugar específico, né? A ideia é justamente você conseguir adquirir no mesmo dia. Então, esse é um ponto, né, que junto com essa dinâmica de transmutação, né, de você sair do modelo do boleto, pra você, pra esse outro modelo do pagamento via PIX, do crescimento do cartão, tá mostrando uma mudança, um certo modelo de mudança, mas ao mesmo tempo de acomodação com vantagens e comodidades que o consumidor brasileiro vai atrás quando compra, né, em qualquer cenário de comércio, né? Como se as duas coisas também começassem a se mostrar competidoras entre si, tanto lojas físicas, como também o e-commerce. É preciso acompanhar também se esses padrões vão se estabilizar, se vai continuar crescendo ou se vai parar de crescer, né, se vai atingir um platô. Isso ainda não aconteceu, mas se acontecer a gente vai saber, porque a gente vai continuar acompanhando, e aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.